Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Parabéns pelo 18 Aninho! Parabéns pelo 18 Aninho! E agora eu estou indo buscar um dos meus melhores presentes de aniversário de toda a vida Era para vir em dose dupla, mas ela está vindo sozinha Porque o meu outro presente tem que trabalhar hoje Gente, Marcela McGow está chegando aqui no aeroporto E eu estou falando para o Thales o quanto eu amo ela E que o nosso amor talvez não foi entendido de uma maneira que todos pudessem compreender Porque assim, eu amei a Marcela desde o momento que eu olhei para ela no programa Eu sei que foi e é um encontro de outras vidas, de outros... Eu amo essa mulher, é assim Assustadoramente inexplicável o quanto eu amo ela E só de olhar para ela, ela me traz calma E ela é a brisa leve no meio desse furacão A lourinha do SUS vai chegar em qualquer momento aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Moça, você vê a lourinha do SUS aí? A lourinha do SUS? Não Ai meu Deus Bom dia Brasil Já acordei com 30 anos Com o meu presente de aniversário Na verdade é 29 mais um E eu acabei de me dar um presente de aniversário E ela veio ensinar comigo Que não sou eu, mas olha aqui Gente, eu comprei um apartamento Obrigada Boninho Você salvou minha vida Não, não há um apartamento O apartamento O maior apartamento, assim É a melhor área de lazer do Espírito Santo Ou empreendimento Então, por favor, fecha o público Que eu preciso pagar esse apartamento, viu? Olha o apartamento Gente, esse é o meu apartamento Eu vou morar nessa torre E olhem o condomínio Olhem isso Vocês tem ideia que a piscina do condomínio Tem até a cachoeira? Piscina aquecida É a maior área de lazer do Espírito Santo Jacuzzi, né, amores? Olhem isso Aqui vai ter vários restaurantes Vários Sala de médico, dentista É um centro completo Gente, eu quero mostrar pra vocês O meu corretor Conseguiu pra mim o melhor apartamento Com o melhor preço Isso não tem preço, né? Na melhor cidade do Brasil, né? Vamos combinar Tamo junto, pessoal Pessoal, estão se passando por mim no WhatsApp Mas não sou eu, tá? Fiquem atentos Vamos descer pra fé Pronto? Pronto? Pérdios de noite Sim, sim Sim, sim E você não vai mais Recebe mensagem Também é mensagem Sei Pra sempre virou pobre E na cabeça deu mal Mas eu tô bem consciente Mas amei A mensagem A mais são dois Me conforme é que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupar não Eu não vou bater no seu colchão Preocupar não Porque não vai ver mais o meu nome Tem uma ligação Preocupar não Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei Só peço que caia de banca Só morre esse povo de alegria Para nunca mais chorar O chua Bora, pessoal Mais respeito Eu só peço que caia de banca Só morre esse povo Cheio de balada na cidade Tem uma delas, tem um show Você tava na cama Tem um DJ, tô pra salvar Sala do que me ama Eu estou com mais de saudade E aí E aí Beijos e acompanhem Esse dia maravilhoso Gente, já estamos aqui na produção Ó quem tá aqui Maravilhosa Um e maravilhosa dois Eu acho que estamos um pouquinho atrasados Pra essa festa Tá todo mundo lá embaixo já Mas não tem problema Falta o coragem É Uma hora eu ia me tocar E você não vai mais Recebe mensagem Também é mensagem Sei A Cristina Marquiori 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 Fazer uma puta decoração Paguei por você, gente A Brama Mandou uns mimos Eu sou muito forte Não tem ideia Gastei uma moto pra essa festa E aí, gente Deus, né Sabe de todas as coisas Mandou uma chuva Uma puta chuva Que desmoronou a mesa inteira Eu fiquei muito brava Porque eu comprei esse vestido aqui, ó Também Foi um preço considerável E você faz uma foto no feed Né, Andes? Se nós estamos tentando A gente tá tentando Tentando até agora Vai dar, vai dar Vai dar bom Veio a foto Veio a foto O Paulo também Tava os três na missão Aqui fazendo a foto Tava os três na missão Tava os três na missão E eu vim passar o fim de semana Do aniversário da Gisele com ela Hoje é o aniversário da Gisele Então já vai todo mundo lá Dar parabéns pra ela Que ela ama Parabéns Olha quem é a mais nova dona de casa Literalmente Dona Da própria casa dela Gente Ela trintou Se presenteando Com um apê Maravilhoso Olha esse luxo de mulher Olha esse aniversariante Manda beijinho 29 mais um Trinta no caso Manda beijinho Rá Tinha Manda beijinho Manda beijinho Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder Quando o cara brindar, se eu for parabéns, me esconder 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 Não, né, tá doido? Se eu for parabéns, me esconder Não, né, tá doido? Não, né, tá doido? Eu, ó, ó, eu, ó, 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 eu tô parabéns, me esconder Eu e o Jack Bacon, gente, o famoso Jack Bacon Contemplando a vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto